Moradores do bairro Recanto Cocay, a região do Grajaú, na zona sul de São Paulo, reclamam da falta de dentistas no posto de saúde que atende o bairro. Eles afirmam que um equipamento odontológico foi comprado há dois anos pela prefeitura para ser instalado no local, mas até agora o material continua na caixa. Talita usa aparelhos nos dentes há dois anos. Precisaria fazer manutenção uma vez por mês, mas por falta de dinheiro não consegue. É muito caro, né? Sim, é por volta de uns 200, 250 reais. Segundo a Associação de Moradores do bairro Parque Recanto Cocay, no Grajaú, zona sul da capital, pelo menos 70 mil famílias dependem deste posto de saúde. Todo mundo aqui tem que procurar dentista e tem que pagar, mas nem todo mundo tem essa condição. Mal se pode colocar a comida na mesa. Fotos cedidas pela Associação e que foram retiradas de uma reportagem da Rede Globo de Televisão há um mês, mostram as caixas do equipamento odontológico fechadas. Os moradores dizem que viram o material chegar aqui há dois anos. Esse material, ele está para ser recolhido, para ser levado de volta, porque não está sendo utilizado. Só que nós não podemos permitir isso, porque a população é carente, é um direito nosso. Foi uma luta muito grande para conseguir trazer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que isso seja instalado. Já a Secretaria Municipal de Saúde afirma que as caixas estão no local desde o fim do ano passado e que a região conta com 19 serviços odontológicos em 14 UBSs. Ainda de acordo com a Secretaria, a população não está desassistida. Quando a gente está com a dor de dente forte, a gente tem que ir para onde? Para o hospital geral, entendeu? Aí chega lá e manda arrancar. É a solução. É muita dureza. A gente ter um equipamento no nosso bairro, no nosso posto, e não ser atendido nem ter prioridade para passar no dentista, no próprio posto que tem no bairro. Fomos até o posto para tentar conversar com alguém que pudesse responder sobre quando o equipamento odontológico será instalado. Depois de muita espera, fomos impedidos de gravar a fila do atendimento por um segurança. Por gentileza, isso aqui não pode filmar aqui dentro não, tá? Não, mas aqui dentro não, tá? Só dá licença aí um pouquinho, por favor, tá? Dá licença aqui. Aqui na Unidade Básica de Saúde não conseguimos falar com ninguém da direção. A informação que nós recebemos é de que das duas pessoas responsáveis pela administração do local, uma não estava e a outra não teria autorização para falar. Segundo a doutora Isamara, que ela é a coordenadora geral, ela, em 2010, ela disse que não estava na planilha ainda para que isso fosse instalado, mas que em 2011 ela garantia, ela nos prometeu que em 2011 já estaria na planilha e que a gente poderia estar utilizando isso. E, infelizmente, nós já estamos em 2012 e não foi feito nada. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o equipamento odontológico ainda não foi instalado porque a sala destinada à saúde bucal da Unidade Básica de Saúde está em fase de adequação. E, infelizmente, não foi feito nada. E, infelizmente, não foi feito nada. E, infelizmente, não foi feito nada.